E fui o primeiro prefeito a ter mulheres vice-prefeitas. Nunca tinha tido nenhuma mulher vice-prefeita de Caxias. O Libardi é um jovem, com certeza a gente tem a chance de ter agora o mais jovem vice-prefeito da história da nossa cidade. Então tá bem, Pedro. Muito obrigado. Eu tô muito contente de estar contigo aqui também. Tenho duas professoras dentro da minha família, né? Minha madrinha é professora de história, a minha tia é professora de pedagogia, e as mazelas sociais sempre foram algo que foram evidentes na minha casa, né? Valorizar os professores e professoras é garantir um salário justo e dar voz a quem está nas escolas. A minha escola é uma escola que tem uma incestura bem ruim pra trabalhar. A minha sala tem o vidro quebrado. Ano passado eu passei o ano em 3 sem ventilador. A fechadura da minha sala tá quebrada. É desafiador ser professor nesse contexto. A educação da rede municipal já tá sucateada mesmo antes da pandemia, né? A pandemia só veio a agravar. A gente tá fazendo milagre. Os educadores precisam de atenção e condições para trabalhar. Quando o Pepe foi prefeito, 11 novas escolas foram construídas, 55 ampliadas e 135 reformadas. 15 mil novas vagas foram ampliadas no ensino fundamental. A educação é importante no futuro de uma cidade porque é a formação do cidadão, né? Enquanto o entendedor da realidade e enquanto o modificador da realidade que ele vai começar a entender. Uma cidade onde a educação seja a base de tudo. Caxias pra frente!